Aí galera, começando mais um vídeo aqui, ó Chegamos na loja do Porcão, Porcão tá dando talento aqui Varrendo, limpando, ó Promoção de carretilha Patrocinado pelo 14K Eu? Vai, então vai, manda 12 polegadas até dia 10, ó Madeira naval Catracada, 60 conto De novo E a de 14, 80 conto de novo Não, pera A de 14, isso é mais cara que a... 80 conto Ah, 80 conto é de 12,60, acerta Acerta, 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 acerta Ó, lá do porco lá, aquele pipão lá, ó Bora, taca no alto aí, os caras já estão abrindo o relo ali Olha o tamanho dos bichão, olha aí Pesadela aqui, porcão, aqui, ó Vai daqui Hoje nós vem porrela aqui, galera Na loja do Porcão Pipas Deixa eu pegar o pipo primeiro Só murcha, porcão, e linha lisa Linha lisa, que nem quiabo Já comeu quiabo? Oi Que isso? O que você tá fazendo? Não, mas você tem que pedir Falar, vai, Roberto É pra lá que você tem que ir, ó Pra lá Vai mais Os caras estão erguendo peixinho Quem é, quem é, o praia? Bu E continua sendo o bu Vira pra mim aí, por favor Olha o pipo que a gente tá fazendo, porcão Não é nada, é 2 em cima e 1 em 8 embaixo 60 Tem que limpar mesmo É isso aí, galera Chegou já, ligou nos pipa Tem uma linhazinha aí, ó Boa Boa Esse aqui é coice de mula, galera Coice de mula, coice de mula Coice de mula? Coice de mula Coice de mula Coice de mula? Olha aí, galera Minhão top, ó Coice de mula Boa, galinha Boa, boa Dois passes no liso Caramba, já embolou Não conseguiu erguer, não? É o peito Ah, para, ué Foi sem querer, porcão Eu encostei no banco Vai aí, ué Caiu no baruelzinho aí Vai, ué Quer que sobe na escada? Pera aí, ué Que o porcão falou que tem que subir na escada aqui Ele segurou, você viu? Eu não segurei, não, não Pega ele aqui, pega ele aqui Esse porcão é gente boa, galera Ó, galera Se você encontrar um preço mais baixo Que o porcão aqui nas carretilhas Você vem e chora aqui para ele Que nós dá um jeito Beleza Traz aí, Niki Traz aí, Niki Já está no relo, Niki Você tem que jogar para cá, ué Para esse lado aqui, ó Olha lá, estou morrendo para o fio, porcão Olha, estou morrendo para o fio, porcão Olha, o que eu falo para você que ele é burro? Cadê o cara na moto que vai vir nos caras e a caixinha? Ah, não vai, pô Mas cadê o morrelo, velho? Não vai, nada O cara está morrendo para o fio Traz aí de novo, velho E aí? Os caras tudo querendo entrar no Sebrainha, ó Olha o rock no Brainha aqui, ó E aí? Só de boa, meu querido? Olha que tá aí Está fácil? Está fácil, pô Dia 2 eu estou lá no relo, viu Saí da xepa, agora é só relo Assim que eu gosto Não, não está dando para xepar, pô? É 800 caras xepando e 10 soltando Não dá, não Tem que aumentar, olha lá o pessoal soltando Só está faltando vento Fultor! Ô, louco Domingo agora estava mó ventaninha da pega, não estava não? Ah, não era, pô Onde está? Hã? Está até embora Chegou 8 horas, tinha vento Ah, não, tinha vento sim, pô Não, é em cima, aí embaixo Até chegar lá em cima Traz aqui, traz aqui para nós Traz aqui que eu seguro Vai, Weiss, vai, Weiss Pega o outro pipa dele lá, Nik, do cara lá Vamos ver Joga para cá, Weiss, ó Traz aí, Nik, traz aí Ó a rabiola, ó a rabiola Joga a palinha do trem, ué Brainha, tem que sair daí, Brainha Para os caras erguer Olha, isso aqui é bonito, galera Rosão Descer, a escadinha, bora lá gravar relo Mas vai ter um relo, né Deixa eu desligar o negócio do carro aqui Ah, já está desligado E você? Estou dando a rabiola para ele Ih, já ergué com Você é murcha, pô A rabiola tem que ser separada E aí, Brainha? Como é que está o zelo? Não ergueu, não? Lega de novo aqui, Nik, ó Conseguiu erguer, Weiss? Aham Vai puxando Com a chilena dele, lisinha Bom que o dedo, vai, arrebenta muito o dedo, cadê? Não tem nada De boa, né Só quando fica sem vento, ele aí Fica tentando fazer pegar E você, Brainha? Como é que está o relo aí? Você tem muita chilena? Tem, bastante Subiu ou não? A gente subiu ou não, galera? Oxe, não era para subir, não era, não? É uma tia maior fraca Não, mas sim, é um louco E aí, Brainha? Cadê o relo? O cara não quer entrar? Está descendo o relo Tira seus pipos daí Para o cara Fica no alto aí Você envergou mais o pipa? Envergaram Para quê? Não, envergaram não Você que envergou Puxa a rabela para trás Rabela para trás Olha isso aqui, ó Já vai vindo de benção Qual? Esse aqui vai me entregar já Tudo ele vai ver o dele Que é o papato Ele acha que eu estou puro aqui Na unha doendo Vamos ver se cortando a rabiola E tomei Burro Você entregou o relo, né? O cara pegou na sua barriga Não pode fazer isso Cansado de saber Agora é eu Vergonha Cansado de saber isso Quando você dá o meio da linha Sua linha está mole ali Frouxona Encostou Você vai que nem bosta O que é? Vou tentar te vingar De novo? Um Mais uma vez? Um Entregou Você entregou o paçoca Quer jogar por cima Descarregar a colinha lisa? Ninguém vai pegar, ó Cheio Vai lá, Abrainha Vai lá Se você puxar ele Ele está te encerrando, Abrainha Se ele virar para o lado do seu pipo Você passa nele Deixa eu ser o mais alto, Abrainha Mais putinique Aí, Abrainha Joga para o lado do pipo e puxa Ah, Abrainha E agora? Peguei outra Bem na hora que o Abrainha For puxar Também puxou Com uma mocinha Tem que meter braçada, caramba Faz parte Vamos ver o outro relo aqui agora Peguei outra Peguei outra Vamos ver esse relo, galera Vamos ver se vai dar bom esse relo aí Porcão chorando Olha o cara jogando em cima Tá com chicote esse cara Querendo passar rabiola Olha o vento loucão, galera Peguei outra Tomou, erguei outra Já mete durex Coisa tem peixe aí no carro Os caras estão erguendo Esputinique, velho Olha aqui Olha isso aí, galera Olha isso aí, galera Eu tenho peixinho, não é, velho? Olha aí, olha aí Esputinique Cara da Esputinique Fala, Roberto Fala Olha o outro Se os caras não entrar Agora se não entrar A gente pipa Tá aqui em cima Tá aqui em cima Tá aqui em cima Aqui tá junto Esse lado aqui Tava nada, né? Tava nada, né? Separada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Dá pra cortar e parar, hein? Ixi O cara levou Não, tá na linha ainda Saiu Aí, já cortou Olha, caiu que nem pedra Olha aqui atrás da casa do porcão Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Aqui, porcão Vem ver desse lado aqui, porcão Aqui desse lado Vem ver Tá nas bananeiras Acho que ele vai parar, ó Aí, ó Aqui na bananeira Será que caiu aqui na bananeira? É na bananeira Será que caiu atrás da sua casa? Tá lá atrás Vai rodar Tá atrás da sua casa? Tá Aí já era Ai Faz que caiu Eu vi daqui, ó Trai da cara do porcão, já era Os caras levou até o estirante embora E essa esputinha aí, quebrou a linha? Quebrou a linha, não? Ali, ó Onde ela tá? Agora ela vai pedrinha Chegou lá de baixo Quebrou, Niki? Cadê ele? Cadê, Niki? Cadê, Niki? Ela mesmo, Niki Ela mesmo Tinha que trazer a minha carretilha Traz minha carretilha, Brainha Corre aí, traz minha carretilha Já pegou, Niki? Aí, Niki, já solta ela Ele viu Lotada Já vem pra cá, Niki Já deixa no alto já Pra tirar a régua com os caras Tá com chilena aí? Cheiro de chilena Lotado, galera, olha Lotado de chilena, galera, olha Ele tem que arrumar uma pegão lá E atinar no porcão Pra enrolar Vai lá pegar Que aí você já deixa ela no alto E você vai enrolando Olha, Niki Vem sem nada, estourou Onde que tá? Ela, galera, olha Eu tô com ela na linha, na mão aqui, olha Eu tô carregando Nossa, chilena doidado Só chilena Tava roçando em algum lugar, Niki Joga pro lado aí, Pedro Chilena, hein? Ave Maria Só chilena? Só chilena Só enrolar Deixa que eu segura e você amarra aí Amarra Amarra primeiro Isso Foi que amarrou sem rolar Pera, vai enrolar, vai enrolando Aí Só toma cuidado pra não pegar na linha dos caras ali Mas só pode enrolar que não vai pegar não Estourou, Niki, estourou Estourou ou não? Veio sem nada Tem que abaixar, Niki Senão vai cortar os caras ali Pode puxar, pode puxar Pode abaixar Vai ter que descar pro outro lado, entendeu? Isso, vai, vai, pode puxar, pode puxar Puxar, que eu vou enrolando aqui pra você Vou parar o vídeo aqui, galera Que daqui a pouco eu volto gravando Mostrando o tanto que enrolou Tamo junto